12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo Não lhe dou a parte, dá licença Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte porque é antiregimental Não lhe dou a parte É antiregimental, não dou Não lhe dou a parte O filhote da ditadura está aqui se quer Não lhe dou a parte O senhor tenha respeito Filhote da ditadura Desequilibrado Não tem coragem de ter mais Não tem coragem de defender, são chefes É uma pena que é um desequilibrado Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada E o pior é que não esqueceu nada O pior é que não esqueceu nada Isso que é o pior Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada Eu faço uma pena Olha como está de malufista aqui dentro Este debate Todo aí malufista Malufista Filhotes da ditadura Todos encordaram na ditadura Intervalo, por favor Eu gostaria com gentileza que a plateia não se manifestou As pessoas que mamaram Intervalo, por favor O PT está contra a parede Ou ele substitui esse candidato hoje ou amanhã Ou ele vai perder a credibilidade nacional O PT fazer determinado tipo de coisa Por exemplo, reforma agrária Se tem um Ronaldo Caiado Apoiando a sua candidatura Como é possível Compatibilizar os interesses dos trabalhadores sem terra Com os interesses de um troglodita como o Caiado Terminou a parte? O senhor tem 30 segundos Se eu quiser responder no mesmo tom Eu diria Como é possível a Lula propor a democracia Apoiado pelo PCdoB Que defende a ditadura proletariada Quanta mentira Quanta mentira Como o Lula mudou Não seja leviano Não seja leviano Eu vou dizer Não seja leviano Recebendo o apoio Para a sua candidatura Do senhor José Sarney E do senhor Moreira Franco Governador do Rio de Janeiro A verdade é que eu acho que o presidente Sarney Está tão em cima do muro Que ele possivelmente Até erra o voto dele no dia 17 de dezembro Mas pode ficar certo o presidente Sarney Que não terá nenhum militante do PT E na boca de urna querendo ver o seu voto Ele é secreto Vote como manda a sua consciência Eu espero que vote corretamente Depois de tantos males que causou o Brasil Candidato Fernando Collor Seus comentários sobre a resposta Isso pra mim tem um nome Cambalacho Quem faz cambalacho é cambalacheiro Deputado Bolsonaro O Brasil todo sabe Que você é racista, machista, homofóbico Mas tem coisa que muita gente não sabe Você tem 27 anos como deputado Ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf Tem mordomias Recebeu auxílio moradia tendo casa Comprou 5 imóveis Fez da política um negócio em família Com um monte de filho também No mesmo esquema que você Eu pensei que vier discutir política nacional aqui Sou uma pessoa que é exatamente humilde Como outra qualquer E me orgulho, sim, da minha honestidade E não dos atos de invadir Propriedade privada dos outros Que trabalhou e suou muito Pra conseguir aquele patrimônio E vai uns desocupados Invadir e levar terror na cidade O Bolsonaro representa a velha política corrupta As velhas práticas Recebeu auxílio moradia tendo casa Aliás, tem a proeza De, em 27 anos, aprovou dois projetos E conseguiu comprar cinco imóveis Mais imóveis do que projetos Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia Com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil Você não tem vergonha disso? Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa Dos outros, né? Auxílio moradia Está previsto em lei Se é imoral Outra história Candidato, eu percebi que Você nunca cita o nome do seu partido Eu queria que você contasse aqui Um pouco para os telespectadores E os nossos eleitores Qual é o nome do seu partido E qual é o nome também E o partido do seu chefe da Casa Civil Que o senhor nomeou Logo no início da sua gestão interina Como governador de São Paulo Eu não sei Por que você está com essa dúvida Eu sou do PSB Há muitos anos Foi meu único partido, não é? Eu tenho muito orgulho do meu partido Eu, aliás, não traio as pessoas do meu partido Eu não apunhalo as pessoas do meu partido Eu não faço rasteira Nas pessoas do meu partido Eu não desprezo as pessoas do meu partido Diferente de você Porque você, cada oportunidade que teve Você fez isso com o governador-geral do Alckmin Isso é imperdoável É imperdoável Ele é o presidente do seu partido Ele disse que você é um traidor Ele disse que você o traiu Ele me disse que você era uma pessoa que desapontou Porque você misturou o público e o privado Sinceramente, o que o povo de São Paulo quer É nem PT e nem PSDB E você é do PSDB Você devia assumir O Bolsonaro não tem nada a ver com você Bolsonaro é um cara simples Nada a ver com você Você é uma pessoa sofisticada E eu respeito Você ganhou seu dinheiro, ficou milionário Você, enfim, fez sua vida A sua vida privada Não há nada de errado nisso Ficar rico, enfim Você não pode amenosprezar as pessoas Nem humilhar as pessoas Porque embora você tenha muito dinheiro Enfim, seja o dono da bola Na partida Que eu jogo Só que, assim, tinha que tentar ver Se a gente consegue paralisar Pelo menos o tempo aqui Para poder falar, né? Por favor, o senhor pode continuar A cada intervenção da plateia Será restituído o tempo ao candidato Vocês pensem bem Se vocês querem ver o candidato Contra qual vocês protestam Falando mais Por favor, continua, governador Então, assim Eu queria repetir Eu sou do PSDB 40 Eu tenho muito orgulho disso Não tenho nenhum problema em relação a isso Divergindo o meu partido muitas vezes Por conta das minhas posições Nós não apoiamos o PT muitas vezes E vai continuar sendo assim E, sinceramente, é o que eu acho que o povo quer Novidade Coisas novas Mudança E aqui em São Paulo A mudança já começou Candidato John Donner A sua réplica em um minuto, por favor Panuncio O candidato não respondeu a pergunta O PSB é o Partido Socialista Brasileiro E o seu chefe da Casa Civil é o Aldo Rebelo Que foi dirigente e presidente do Partido Comunista Brasileiro Você abrigou comunistas Abrigou pedetistas Abrigou, inclusive, um ex-assessor do José Dirceu Com quem, aliás, você já fez campanha no passado Tem até camiseta e cédula feita junto com o José Dirceu Traidor é aquele que deixou a Secretaria de Turismo Do governo Geraldo Alckmin Para fazer a campanha do Fernando Haddad Que você fez em 2012 Ao lado do PT Partido que você sempre exaltou E do qual você foi, inclusive, conselheiro Conselheiro do Conselho Político do presidente Lula Do ex-presidente Lula Hoje, presidiário Lula Eu gostaria de saber, inclusive Que tipo de conselhos o senhor ofereceu ao Lula Como membro do seu conselho político Ao presidiário Lula Quais foram os conselhos oferecidos a ele? Se eu tivesse que dar um conselho para ele Eu dizia o seguinte Não empresta mais dinheiro para o João Dória Ele emprestou para você 44 milhões de reais do BNDES Para você comprar um jatinho Você acha que as pessoas precisam disso? Você acha, João? O BNDES emprestou para você 44 milhões de reais, João Você maltrata as pessoas Você não devia fazer isso com as pessoas Não é? Olha Eu vou pedir de novo Que você pudesse Por favor, pode continuar, governador Mas o tempo está restituído, né? O tempo não está restituído Mas será restituído Se houver mais uma intervenção da plateia Então o senhor pode continuar, Paulo Então eu vou repetir, João Eu não apoiei o Haddad Eu apoiei você Eu fui uma das pessoas que ajudou a te eleger Eu fui uma das pessoas que me esforçou para você Eu me esforcei para você Você me disse mais de uma vez Márcio Você tem a minha palavra Eu vou ser o prefeito de São Paulo Vou ser o melhor prefeito que São Paulo já teve Eu juro Pela honra do meu pai Pela honra dos meus filhos Você disse isso Não é? Você falou isso, João Você falou isso, João Você falou isso Você falou isso, João Você falou essabalagem Você falou isso, João